Eu saí da água, tô rolando, até vai cantar Olha só quem tá aí, bem mansinha né? Tá ali o Penedo, Bahia de Vitória Tomando ar aqui, voltando do trabalho pra casa Ali o Hospital São Lucas E aqui a Nossa Senhora Garça Tomando sol, olhando pra gente Infelizmente muita poluição O bicho homem dando mau exemplo Enquanto temos aqui a Dona Garça tomando seu sol